Youtuber revela que faz parte da equipe por trás do canal Treta News. A jovem fez um vídeo contando mais detalhes e mostrou a placa de 1 milhão de inscritos do canal. Tudo isso e muito mais você confere agora. Está no ar mais uma edição do União e Autogred, apresentado por Daniel Wilson. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Um Youtuber fez um vídeo no último dia 10 de fevereiro revelando que faz parte da equipe por trás do canal Treta News. A jovem revelou detalhes do canal e contou um pouco sobre a sua função que a mesma exerce no maior canal de notícias do Youtube Brasil. Nós estamos ao vivo com o repórter Daniel Versoza diretamente do Youtube Space em São Paulo. E ele traz mais informações para a gente. Opa Daniel, quem é essa Youtuber aí e o que ela revelou? Opa Daniel, opa todos. Então, essa Youtuber, Daniel, ela é uma moça chamada Laiene. E que por sinal, é uma bela de uma moça, Daniel. Ela fez um vídeo dizendo que fazia parte, ela faz parte do canal Treta News. E mostrou a placa de 1 milhão de inscritos do canal. Perfeito Daniel, perfeito. Mas vem cá que realmente dá pra ver que é a placa do Treta News? Olha Daniel, ela mostrou a placa e realmente está escrito Treta News. Como vocês podem ver aí na imagem. A Youtuber também falou que ela só estava esperando a placa chegar para fazer esse vídeo aí se revelando para o público. Entendi Daniel, entendi. E você tem mais alguma informação aí? Ela falou algo mais sobre o canal? Então Daniel, ela contou aí que no Treta News, ela exerce a função de editora e thumb maker. Que no caso, ela faz as miniaturas dos vídeos. Porém, eu vi algo no mínimo interessante, Daniel. E engraçado. É que ela se diz a thumb maker do canal. Porém, quando ela colocou o logo lá na thumbnail desse vídeo. Essa thumbnail saiu com uma péssima qualidade. Como vocês podem ver na imagem aí. A logo do TN não está igual nos vídeos que geralmente possuem uma qualidade excelente. Olha que realmente a logo não está nas melhores qualidades. Mas deixando isso daqui de lado, tem algo mais a acrescentar, Daniel? Bem, Daniel, ela explicou aí que no Treta News eles separam aí os prêmios entre si. E no caso, ela ficou com a placa de 1 milhão. A beldade também, ela deixou claro que ela não é a voz do Treta News. O que dá claramente para perceber. E também ela disse que ela pediu a permissão dos outros integrantes do canal. E por isso, fez esse vídeo se revelando. Mas como assim, beldade, Daniel? Você gostou da moça então, né? Olha, Daniel, eu vou ser sincero aqui. Ela não é de se jogar fora não, hein? Se você, no intervalo do programa aí, visitar o Instagram dela. Você vai ver que a moça, ó. Ok, então. Pode deixar. Você tem mais alguma coisa aí? Não, Daniel, não é só isso aqui, mas o vídeo que ela fez, esse vídeo se revelando, vai estar na descrição aqui. E eu quero apenas aí que o pessoal dê uma passadinha lá e shippem eu com ela e tal. Ô, coitado, você não vai arrumar nada não, caralho. Você sabe, ó, você sabe que ela mora nos Estados Unidos, né? Não, mentira, é sério mesmo? É verdade, é verdade. Tá lá no sobre do canal dela, qualquer coisa você pode ver lá aí. Que eu tô falando a verdade aqui. De qualquer forma aí, desculpa estragar. E obrigado pelas informações, Daniel. Agora com vocês, acham mesmo que essa moça está por trás do canal Treta News? Vou pedir pra vocês assistirem o vídeo da moça que tá na descrição e tirarem aí as suas próprias conclusões. Depois voltem aqui para compartilhar o seu ponto de vista, fechado? Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Tá se danando, deixa... Não tem, velho. Não tem. O cara não tá sonhando, sonhando é verdade, vamos dizer assim.